Deixa eu ver... Eu acho que eu tenho que subir aqui... O Arcanion... Só alegria... Vamos subir aqui... Tempo armar um pouquinho... Isso, a gente tem que falar com esse cara... E aí, meu brother... Urag, Gros, Sub... Você está agora no Arcanion... Você pode ser um pequeno... Espaço de Oblivion... Tá certo... Se você mexer aqui com alguma coisa... Eu vou lhe arrebentar... Precisa de ajuda? Tá bom... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Estou procurando um pergaminho antigo... O que você pretende fazer com isso? Você sabe mesmo sobre o que você está perguntando... Ou você é apenas um garoto de recado de alguém? Tá... Me fala sobre essa palavra... Eu sabia... Todo mundo vem aqui esperando a minha ajuda... Mas eles não têm sequer... As perguntas certas... Um Elder Scrolls, um pergaminho antigo... É um instrumento de imenso conhecimento e poder... Para ler um manuscrito antigo... Uma pessoa deve ter a mente rigorosamente treinada... Ou se arriscará... A ficar louca... Quer dizer, não é para qualquer um... O Arcanion Divino geralmente... Tomam a visão do leitor como um pagamento... Ah... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá certo... Então... Tudo bem... Então você tem uma que eu posso usar? Ele fala... Ha... Você acha mesmo que se eu tivesse uma aqui... Eu iria deixá-lo vê-lo? Tá... Estaríamos disso a maior segurança... O maior ladrão do mundo... Não seria capaz de colocar um dedo sobre ela... Tá certo... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu preciso encontrar um e me disseram que você pode me ajudar... O que houve com o Dragonborn? Tá... Peraí... Ah... Ele tá falando que... Tá... A tradução ficou meio estranha... Eu sou um Dragonborn... Então me ajude... Vou lhe fazer tudo o que temos sobre eles... Mas não é muito... Tá... Portanto... Não tenha muita esperança... São principalmente mentiras... Fomentadas... Ah... Então tá... Então tá... Vá lá... Vá lá pegar os livros... Que você é brother... Né... Aqui... Essa fechadura não pode ser arrombada... Tudo bem... Esse livro aqui... Leia Ascensão e Queda dos Blades... É... Podia ver isso aqui... Outra hora... Mas não... Agora... Ele fala... Tá aqui ó... Reflexões sobre os pergaminhos antigos... E... E o próximo que a gente tem que ler... É... Efeitos dos pergaminhos antigos... Tá bom... Agora a gente volta a perguntar aqui... Para... Uragrosub... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse livro... Reflexões é incompreensível... Tá... Sim... Esse é o trabalho de Sétimos Signos... Ele fala... Ele é o mais sábio do mundo... Quando o assunto é manuscritos antigos... Mas... Bom... Faz tempo que ele se foi... Muito tempo... Tá bom... Onde ele foi? Em algum lugar ao norte... Nos campos de gelo... Disse ter encontrado algum tipo de artefato do Elmer... Mas bem... Isso foi há anos... Ainda não se ouviu falar... Dele desde então... Bom... Então eu tenho que encontrar... Sétimos Signos... E vamos sair daqui para a gente ir atrás dele... Nessa parte daqui... É... Claro que deve ter algum caminho específico que você pode fazer... Mas eu nunca parei para aprendê-lo... Então eu sempre saio correndo... Me quebrando pelo meio do caminho... Até chegar... Onde eu... Quero... Então... O que eu vou fazer na verdade... É simplesmente... Sair do Winterhold... Primeiro salvar né... Que essa bagaça aqui tem que salvar... Sempre... A... Será que eu posso pular aqui? Eu pulo aqui... E aí eu vou caindo na manha... Até a hora que eu morro... Porque... Daqui ninguém escapa né... Bom... Eu fiz o erro de... De... Bom... Foi merecido... Foi merecido... Ah... Tudo bem... Então por aqui não dá... Então a gente vai... Ah... Vai na manha... O que eu faço simplesmente é ir por ali... Eu saio correndo... Na loucura... Até achar o caminho... Que eu possa... Ah... Chegar até lá... E... Paciência... É... É o caminho que eu sei fazer... Então... É mais ou menos isso... E a gente vai lá atrás dos sétimos... Ah... Veio esse miserável aqui... Tá bom... Mensageiro... Deixa eu procurar você... Tem algo que devo entregar somente a você... E suas próprias mãos... Deixa eu ver aqui... Ele fala... Uma carta... Não tenho certeza de quem a manda... Não quis me dizer... Só disse que era um amigo seu... Parece isso... Tenho aqui... Tá bom... Então vamos ver aqui... Carta... Livro... Carta de um amigo... Encontre a fonte de poder... Em pico do sangue ancião... Você causou uma pequena agitação... Quando você demonstrou o poder de seu Thun... Tá certo... Ele fala... Mas eu, por exemplo... Desejo ver você... Crescer e desenvolver seus talentos... Skyrim precisa... Skyrim precisa de um verdadeiro herói... Nos dias de hoje... Você deve voltar sua atenção para o pico do sangue ancião... Eu acho que lá tem uma fonte de poder misteriosa... Que só pode ser compreendida pelo Dragonborn... Isso é uma outra missão... Deixa eu ver aqui... Ah... Deixa eu ver... Ah... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Peraí... Conhecimento opcional... Descubra... Localização do pergaminho antigo... Encontre sétimos signos... Deixa eu ver... É isso mesmo? Deixa eu ver aqui... Se tem mais de uma localização... Eu tenho que vir pra cá, brother... Eu acho que ele tá marcando... Ainda a... A parada aqui do lugar... Como se eu tivesse que falar com... Esbern... E a... Não... Não... A galera tá aqui... Templo do Refúgio Celestial... Não preciso falar com eles não... Tá certo... O que eu gosto de fazer é simplesmente... Começar vendendo por aqui... Que aí sim... Por aqui a gente consegue chegar lá... Uma hora a gente chega lá... Então é por vir aqui na manha... Aqui ó... Tá vendo? Tem um caminho aqui... O caminho é... Extremamente longo... Paciência... Mas dá pra gente ir... Na manha devagarinho... Que a gente... Chega lá... Deixa eu botar aqui o grito... Da correria... Redemunho veloz... Que é o grito da correria... Cadê... A gente tem que vir pra cá... A gente vai pra cá... E pra cá... E pra cá... E a gente vai encontrar uns bichos pelo meio do caminho... E vamos nessa... Vamos... Vamos dar... Alegria aqui... Só... Que beleza... Só... Vamos nessa... Aqui a gente pode cair na água porque... Aquela história né... Mesma armadura pesando 500kg... Não tem problema... Ainda bem que senão ia ser um saco... Conseguir atravessar esses lugares... Então vamos... Correr... Caramba... Pera aí... Agora a gente vem aqui por cá... Na manha... Dá outro grito... Que barulho é esse brother? Dá uma correria na manha... Só alegria... Só alegria... Ah... Tem esses bichos aqui... Que a gente pode simplesmente... Vai me atacar ou não vai? E aí... Vai me atacar ou não vai? Ah... Ele é... Do bem... A morsa não vai me atacar... Pelo menos agora... Isso... Dá o grito do... Sair... Virado no estopor... Corre um pouquinho... Pula pra cá... Tem mais... Acho que tem minério ali... Acho que eles estão em cima de um negócio que parece... Minério... É... Essas morsas são bem tranquilinhas... Pode dar mais uma corrida aqui no... Na manha... E... Bom... Ali nós temos... A casa do tal dos Sétimos... Posto avançado... Sétimos signos... Nova descoberta... A gente vai entrar pra bater um papo com esse maluco... E vai ser agora... Vamos nessa... Muito louco... Esse cara é muito doido... Ah... Se eu cair aqui eu morro... Pera aí... Na manha... Bom... Meu brother... Negócio é o seguinte... Ouvir de você que você sabe sobre o pergaminho antigo... Sobre o Elder Scrolls... Os mauscritos antigos... É claro... O império... Eles fugiram com eles... Ou assim eles pensam... Os que viram... Os que pensaram que viram... Eu sei de um esquecido... Sequestrado... Mas eu não posso ir até lá... Não ao pobre Sétimos... Porque eu... Eu sugeria... A lei do seu alcance... Tá certo... Onde está o pergaminho? Aqui... Bem... Aqui no sentido de plano... Mundos... Tamriel... As redondezas... Falando relativamente... Na escala cosmológica... Tudo está perto... Muito inteligente você... Na moral... Tá... Você pode me ajudar a pegar o pergaminho antigo... Ou não... Ele fala... Uma mão... A outra... Brother... Sétimos... Vai dar o que você quer... Mas você deve trazer algo em troca... Tá bom... Você está vendo essa obra-prima... Do Elmer aqui... Que é essa parada aqui atrás dele... Profundamente dentro dos... Tá... Sétimos é inteligente entre os homens... Mas ele é apenas uma criança idiota... Comparado ao mais todo... Do Elmer... Tá certo... É uma sorte que eles tenham deixado... Para trás do seu jeito de ler os manuscritos antigos... Nas profundezas do limite sombrio... Um ainda descansa... Já ouviu falar do limite sombrio... Abandonando... Onde as cidades do Elmer dormiam... A torre ansiosa estava aguardando ensinamentos ocultos... Tá certo... Onde é este limite sombrio? Sob a profundidade... Abaixo da escuridão oculto... E... Se mantém... Tá... O lugar de ruptura da primeira entrada da escalação... Tá... Mas nem todos podem entrar lá... Apenas Sétimo sabe onde está a chave oculta... Que solta um bloqueio que permite soltar... Abaixo da rocha mortal... Tá... Como posso entrar? Duas coisas eu tenho para você... Duas... Uma afiada... Outra redonda... Uma rodada para ajustar... A música de Duelmer é suave e sutil... E você precisa abrir os portões de sua inteligência... O Lexicon... Para nós um troço de metal... Para os Duelmer é uma biblioteca de ensinamentos... Mas... Vazia... Tá certo... Encontre Mzark... Sua Cúpula Celeste... As máquinas que estão lá... Vão ler o manuscrito... E revelar o conhecimento... Do cubo... Acredite... Sétimos... Sabe... Que você pode fazer isso... Tá... Ele me deu o léxico... Em branco... Atualizou meu mapa... Deixa eu ver aqui... Vários... Cadê? Léxico branco... Tá certo... Então ele me deu umas... Paradas aqui... Tem outro que é... De bola também... Que é... Esse aqui... Esfera de sintonização... Tá bom... Será que eu posso pegar alguma coisa aqui? Ah... Eu posso roubar... Tá bom... Tudo bem... Ah... Tá certo... Vamos que vamos... Vamos que vamos... E daqui a gente vai... Se mandar... Tá certo... Vamos subir aqui... Na manha... Beleza... Vamos pegar o mapa... E agora a gente tem que ir para... É porque não tá aparecendo o mapa... Deixa eu ver aqui... Ah... Deixa eu ver... Ah... Transcreva o lexico... Conhecimento antigo... Recupere o pergaminho... Tá certo... Pronto... A parada está... Aqui... Daqui... Caramba... Daqui o mais próximo é... Winterhold mesmo... É... Voltando para cá... Isso aí... Beleza... De Winterhold... Não tem muito o que fazer... A gente vai ter que... Ir andando daqui... Pra cá... Então... É... A mulher falando... Que tomou... Uma flechada no joelho... Isso também é uma referência... Tá bom... Vamos... Adiantar o lado aqui... Devagarinho a gente chega lá... Na manha... Opa... Tem algum bicho ali... Que eu já vi... Já vi... Se mexer... Ah... Tá uma covardia ali... Um lobo... Toma... Isso... É... Mal que o lobo dá... Aquela doença... Ataxia... Rock joint... Vamos dar mais um grito... Pra adiantar um pouquinho... Cortar o caminho... Ah... Mano... Pera aí... Tá... Eu tô indo pra que lado... Tá bom... Aqui tá dizendo que o melhor é subir por aqui... Tudo bem... Vamos... Venha... Venha... Tome... Choque... Tome... Beleza... Que esse maluco... Ah... Esse cara é caçador... Beleza... Ah... É pra mim? Ah... Ele trouxe uma... E aí... Mensageiro... Tá... Ah... Ele não veio entregar nada pra mim não... Só tava passando ali na hora... Tudo bem... Vamos subir aqui na manha... Só alegria... Tá cortando o caminho aqui... Vamos dar o grito... Corre... Caramba... Pera aí... Só alegria... Os bodes sempre... Arregaçando... Acho que o chefe final de Skyrim... Devia ser um... Um bode... Skyrim... Vamos que vamos... Estamos no caminho certo... Estamos... Ok... Já estamos na... Metade do caminho... Só falta essa distância aqui... Tudo bem... Só ir reto que a gente chega lá... Na manha... Só na alegria... Então a gente sai correndo... Dá o grito da revolta... Cadê? 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 Mais uma corrida... Opa... Outro lobo ali... Outro lobo ali... Ali é uma velha... Tá uma lavadeira de você... Tá uma lavadeira de você... Tá uma lavadeira de você... Hahaha... Tá bom... Estamos reto... Dá o grito aqui... Sai correndo tudo... Ih rapaz... Acho que eu... Acho que eu... Errei aqui... Ah... Desce aqui... Vá Duva Kim... Vamos devagar... Opa... Oricalco... É... Sky... Skyrim tem isso né... De você ficar... Minerando esse negócio... Cadê? Tem mais do que ali... Ah não... Aqui é tipo um... A raposinha... Tá bom raposinha... Vamos nessa... Seja meu guia... Seja meu guia... Bora raposinha... E aí... É pra ir pra onde? Pra ir pra onde? Pra ir pra onde? Pra ir pra onde? Dê ideia aí lá... Dê ideia raposinha... Vai... Ah... Filho da mãe... 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 Ahá... Minha destruição subiu... Ah... Aqui ó... Agora a gente vai... Subir de nível... A gente vai subir de nível... Bora... Novo nível... Agora nós vamos passar para... Saúde... Destruição... Temos destruição... Próximo nível é... Deixa eu ver... Perito de destruição... Quer dizer o que que é esse... Perito de destruição? Feitiço de destruição em nível perito... Custa uns 50% menos... Deixa eu ver... Feitiço de choque... Causa 25% mais dano... Yeah... Esse é o efeito que eu quero... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Sobe... 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 Tá... Tudo bem... E aí raposinha... Raposinha... Essa raposinha está indo para onde? Está pensando no que? Não... Não... Ah... Está pensando na vida... Está só... De bobeira... Está certo... Será que tem alguma coisa por aqui? Deve ter alguma coisa por aqui... Não é possível... E aqui tem o que? Opa... Tem um... Opa... Espera aí... Vamos abrir aqui essa parada... Ah... Não... Pro lado de cá... Pro lado de cá... Tá de brincadeira... Não é possível... Ahá... Aqui... Só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... Só... Ah... Meu Deus do céu... Espera aí... Só mais um pouquinho... Isso... Uhul... Opa... Temos aqui ouro... Temos ametista... Temos anel... Temos a bagaça toda... Tá bom... Tem a bagaça toda aqui... Eu acho que a raposinha trouxe a gente para cá... Acho que a raposinha estava falando... Oh brother... É por ali... Fica de boa... Que você vai achar o que você vai estar querendo... Tá bom... Não entra por aqui... Tá tranquilo... Entra... Eu acho que por... Ah... Esqueci agora... Espera aí... É aqui por baixo... É alguma coisa assim... Acho que é para cá... É alguma parada assim rapaz... Cadê? Acho que é... Aqui... Pronto... Achei... É essa parada aqui... Beleza... Vamos nessa... Vamos nessa... A gente vai aqui... Da manha devagarinho... Que a gente chega lá... Pronto... Beleza... É por aqui meu brother... É por aqui... Beleza... Então... A gente vai ter que vir por causa da manha... Deixa eu ver o mapa... É por aqui mesmo? Sim... O mapa é por aqui... Beleza... Tá certo... Tá meio escuro... Mas não tá tão escuro assim... Opa... Uma arca... Tá cheio de ouro aqui... E tem o que aqui... Que eu vi... Tá a arca vazia... Tem o que de ferro aqui... Pegar a panela de ferro fundido... Tá bom... Ih... Caramba... Que sinistro aconteceu... Que parada sinistra foi isso aqui... Tá bom... A gente tem que ir da manha... Pra gente encontrar a parada que a gente tá precisando... Ok... Cadê a galera... Tá bom... Eu tô falando onde eu estou... Sei que você estava... Tentando guardá-lo em algum lugar... Cadê os caras... Ué... Eu ouvi... Os caras falando... Foi onde isso... Tá... Eu só ouvi os caras falando... Beleza... Vamos aqui da manha... Tinha um inimigo aqui... Mas... Deixa quieto... Cadê essa galera... Cadê essa galera... Que isso aqui... Ah... Aranha do Elmer... Peça do Elmer... Cadê a galera... Cadê a galera... Tem que ficar esperto... Se não o bicho vai pegar... Cadê essa galera... Mais pra cá... Mais pra cá... Mais pra cá... Oh... Aqui nós temos um livro... Faltação de investigação... Opa... Temos uma pedra... Temos... Óleo do Elmer... Aranha do Elmer... Opa... Alguma... Soul Jam... Fazia... Aqui a gente não pode passar... Tá tranquilo... Cadê... Eita... Tem alguma... Ah... Filho da Mãe... Tome... 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 Cadê você... Tome... Tome... Ah... Filho da Mãe... Consegui matar... Consegui... Tá... Só tem óleo... Ué... Aqui agora... A gente pode subir né... Beleza... Vamos subir... Essa parada aqui da manha... Subir... Opa... Será que tem... Ah... Filho da Mãe... Filho da Mãe... Tome... Beleza... Beleza... Oricalco... Tá bom... Ah... Deixa eu ver... Será que é por aqui mano... Eu tô todo perdido aqui... Tá bom... Pra frente... É ou não é... Não... Opa... Uma arca... Um amuleto de mara... Fecilhos de restauração... Custam 10% menos magia... Legal... Mas eu tô usando destruição... Vou pegar aqui... Um pouco de ouro... Que que é isso aqui... Nada... Opa... Pera aí... Tinha uma coisa aqui... Pera aí... Cadê... Possa... Tem um esquiva... Sei lá... Que diabo de bicho é esse... Tá bom... Eu acho que a gente tem que descer... Né brother... A gente tem que descer... Ah... Olha... Olha aqui só... A covardia... Tome a covardia... Tome... 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 Tá certo... Ok... Ok... Opa... Pegar uma tocha... Tocha é sempre um negócio bom... Vamos nessa... Descer aqui na manha... E aí Kajit... E aí Kajit... E aí Kajit... Tá certo... Qual é... Qual é... Qual é... Qual é... Por que você tá me atacando... Por que você tá me atacando aqui... Qual é... Qual é... Meu Deus do céu... Sai pra lá Kajit... Sai pra lá Kajit... Sai pra lá... Que viagem foi essa brother... Caramba... Do nada cara... Não é você mesmo... Você mesmo... E toma ele em pancada... Cadê um negócio desse... Opa... Quem é esse maluco aqui... Traje... Tá bom... Tem nada... Tem um livro aqui dele... Opa... Tem uma bolsa aqui... Tem uma bolsa... Escuma... Escuma é tipo... A droga dos gatos né... Ou coisa assim... Tipo... Uma... Uma bebida proibida... Sei lá... Alguma coisa assim... Bolsa de moedas... Bolsa de moedas... Mais moedas aqui... Mal dá pra ver... Mas tem uma bolsa de moedas ali... Tá certo... E aqui... Tá certo... Mais livro... Diário de humana... Deixa eu ver aqui... Tá certo... Aqui... Da manha... Eu acho que estou indo para o lugar certo né... Pelo amor de Deus... Eita... Tome... 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 Não... Tome... Ah... Agora vai ser espadada... Tem um dardo do Elmer... Isso aqui é para... Deixa eu ver... Acho que é para... Aquele negócio... O nome daquilo... Crossbow... Uma besta... Pegar isso aqui... Até salvar o jogo que... A parada está ficando tão sinistra que... Sabe Deus onde é que eu vou... Tá certo... E agora... Rapaz... Tá escuro demais aqui... Tá certo... E agora... E agora... Opa... Já estou ouvindo a galera aí na covardia... Eita... Tome... Tome aí a porrada... Vá... Você também... Você também... Você também... Tome aí... Vá... Será que tem alguma coisa? Tem uma pedra... Pedra... Beleza... E aí agora galera... Beleza... E aqui tem o quê? Abre essa porta... Aqui eu posso passar? Ah... Posso passar... Tem uma... Fechadura aqui... Oh brother... O que é que deve ter aqui? Agora eu tenho que ser perito né? Beleza... 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 Faca... Ah tá... Navalha... Granada... Ouro... Estou carregando... Corre demais... O que é que eu estou carregando demais? Tá... Espera aí... Essa clava aí fica pesadona... Isso aqui não tem peso... Espada dos blazes... Ferreiro... Um machado de ferreiro... Eu posso jogar um fora... Ah... Tá... Armadura... Vou até... Equipar isso aqui... Equipar isso aqui... Anel... Anel... Armadura de aço está aqui ainda brother... Tá... Vou... Não vou poder carregar ela... Aquela pesadona... 35 de peso... Não dá... Bota dos blazes... Eu estou usando bota dos imperiais... Eu tenho que usar bota dos blades... Bota do imperial vai ficar aqui... Braçadeira imperial vai ficar aqui... Ah... Deixa eu ver... O elmo de aço vai ter que ficar aqui... Eu estou usando o elmo dos blades... O elmo... Esse elmo vale um dinheirinho... Então vou deixar ele aqui... Escudo dos blades... Manopla dos blades... Tá... Pelo menos não joguei no chão né... Estava guardadinho ali... A parada... Vamos... Ah... Vamos... Ah... Filho da mãe... Pronto... Ah... Gasula... Ouro... E arco... Inflige dois pontos de dano elétrico... A saúde... Metade... A magia... Caramba... Esse é o arco... Esse é o arco... Que pra mim que estou investindo em choque... Esse é o arco... Tá bom... Bom... Não sei... Por onde é que eu estou indo... Mas eu desconfio que seja por aqui... Procura arca... Diadema... Beleza... Isso aqui eu acho que é uma... Ah... Sabia... Vocês viram... Eu pisei... Perdi um bocado de negócio de cima... Então... Ah... Que mira ruim velho... Que mira ruim é essa... Vai... Beleza... E aí... Onde é que eu estou indo... Onde é que é isso aqui meu brother... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Ah... Tem uma porção... Beleza... Tá certo... É meu reino... Eu... Tô... Tô... Perdido... Ah... Porta de aprendiz... Tá bom... Tomara que tenha alguma coisa boa aqui... Eu vou ali ser sincero assim... No fundo do coração... Que eu não... Sei onde é que eu estou indo não... Opa... Tome... 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 Ah... Agora... Espadada... E agora você tem essa parada aqui... Tu é uma... Ah... Uma Soul Jam vazia... Tranquilo... E aí tem isso aqui também... Escudo... Oh... Escudo bloqueia 20% mais dano... Uh... Inflige 18 pontos de dano elétrico... A saúde... Metade magia... Legal... Legal... Dois encantamentos bons... Achei... Beleza... Tá... Agora vamos passar batido aqui... Quem é que tá vindo aqui? Tem alguém aqui na covardia... Ah... Não sei... Tome... 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 Deixa eu procurar aqui... Um... Não... Lila.... Cadê aqui a galera? Cadê a galera? Ah... Agora aqui acho que.. O bicho vai ficar... Sinistro... Vou ter que pular aqui Senão esse negócio pode ali Derrubar lá embaixo Vamos pulando por aqui Vamos Vamos Isso 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 E Vai e não fuja não Ah, estou espadada Ok Opa, apareceu ali Um negócio que eu precisava Tá bom, bonito Agora eu tenho que ir pra onde? Que eu não faço ideia Dá pra baixo? Como é que é o esquema aqui? E agora, brother? Agora Agora foi o que o bicho pegou Em teoria Eu suponho que eu Deva precisar ir Vir pra cá Né? Deve ter um negócio pra cá Ahá! Descobri Acertei Que beleza Tá ok Vamos fazer o seguinte Vou dar uma pausa por enquanto O vídeo tá ficando grande E daqui a pouco Isso vai me dar problema Então eu quero Dar uma pausa por aqui E Lion Pikachu Da Silva Vai encontrar com vocês No próximo vídeo Amanhã Valeu galera Tudo de bom Aqui na Brás Tchau Daqui a pouco Eu volto mais um vídeo pra vocês Fui! Eu quero o seu amor